E agora você acompanha aqui no Foco em Gestão a nossa entrevista com Márcio Silveira. Ele é CEO da empresa de soluções de software E-Core. Ele vai falar sobre a importância de profissionais com inglês fluente, principalmente no mercado de TI, a expansão do negócio e a gestão de pessoas. Márcio, é um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Muito obrigado pela presença. Prazer é meu. Muito obrigado. Márcio, o que vocês estão fazendo para acompanhar essa evolução no mercado de TI? Acho que o mercado de tecnologia tem sofrido grandes alterações nos últimos anos. Uma delas é a importância da construção de software ou de aplicativos e o processo como essa construção ocorre, à medida que muitas empresas incorporam aplicações, software, para poder ter mais competitividade na conquista de novos clientes, expansão em novos mercados e também conseguir ter mais eficiência nos seus processos. Ao mesmo tempo, essas empresas que implementam novas aplicações, elas sofrem uma transição de uma mentalidade mais de produto para uma mentalidade mais de serviços. Seja isso mesmo, muitas vezes na indústria. Isso acontece bastante. As indústrias, as empresas querendo construir relações diretamente com o consumidor final. E nesse sentido a gente ajuda em organizações que estão passando por uma transformação digital através de uma combinação que envolve basicamente tecnologia, processos e também cultura. Vocês constroem ou vocês só representam ou fazem os dois? Qual que é o grande negócio da empresa? A gente faz as duas coisas. Nós ajudamos no design, ou seja, na elaboração de como deve ser feito um novo processo que envolve a construção de um novo aplicativo. Nós implementamos e desenvolvemos isso através de profissionais de tecnologia altamente capacitados e nós oferecemos as soluções que serviriam como infraestrutura para que esse processo corra de uma maneira adequada. Então nós revendemos e também desenvolvemos. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador, dentre as ferramentas que vocês representam hoje no Brasil, cite algumas delas que certamente são conhecidas do nosso público. Nós somos representantes de uma empresa australiana chamada Atlassian e dentro do portfólio, que é muito completo dessa empresa, encontram-se produtos como o Trello, que é uma ferramenta para poder fazer gestão de atividades, gestão das mais diversas demandas que você possa ter, seja no âmbito pessoal ou profissional. E também, além dessa ferramenta em particular, outras ferramentas que são muito usadas no apoio no desenvolvimento de software, como uma ferramenta de workflow chamada Gira, outra ferramenta de colaboração chamada Confluence, uma espécie de WhatsApp corporativo chamada Stride. Então é um conjunto muito completo de ferramentas que nós representamos aqui no Brasil e no mercado norte-americano também, principalmente na costa leste dos Estados Unidos. Ô Márcio, a gente observa que, até nós estávamos comentando isso antes da entrevista, a gente observa que nesse mercado de TI, além da evolução da tecnologia, claro que acontece diariamente, a gente vê que as coisas mudam com uma frequência absurda, teve uma mudança muito grande nos últimos anos, principalmente no que diz respeito ao modelo de negócio. Antigamente você construía softwares, claro que grandes empresas hoje ainda precisam dessa construção, mas hoje a maioria das empresas, pelo menos 80% do mercado, que são as pequenas e médias empresas, elas têm soluções de TI muito em conta comparado ao que era antigamente. Hoje você paga mensalidades e você tem a junção de diversos aplicativos. Você observa isso também? Como é que é isso no mercado de vocês? Você está, certamente, com o entendimento correto. Muitas empresas hoje que têm necessidades muito específicas para processos de negócios que já foram muito bem resolvidos, então desde relacionamento com clientes, por exemplo, como você faz o acompanhamento de um funil de vendas, por exemplo, como você faz o atendimento através de uma central de serviço. Uma das ferramentas, por exemplo, do nosso portfólio chama Gira Service Desk. Então, se você tem, por exemplo, uma organização com um conjunto grande de funcionários, que, por exemplo, tem um departamento legal, um departamento jurídico, que presta apoio às demais áreas da organização. No ponto de vista de prestação de serviços, essa área atende um cliente interno, eventualmente até parceiros também que são incorporados no processo de análise de um documento legal, de um contrato com o cliente e assim por diante. A maneira como você organiza a demanda, os processos de uma área jurídica, por exemplo, hoje em dia existem muitas soluções de mercado que podem auxiliar. Então, uma das ferramentas, inclusive, do nosso portfólio ajuda organizações com esse tipo de dificuldade a, de maneira muito rápida, implementar uma solução e ter, de maneira fácil, condições de mensurar o resultado do seu trabalho, com indicadores de acompanhamento de desempenho, com uma gestão, por exemplo, de como o fluxo de trabalho é distribuído entre as pessoas e assim por diante. Quando a gente olha para essa mudança que vem acontecendo, tanto na TI, mas como a forma de oferecer o produto, eu fico imaginando se isso, para vocês que são deste mercado, não tem um outro grande desafio, de repente, que é conseguir profissionais qualificados nessa tecnologia ou, principalmente, com essa mentalidade de negócio. Isso é um desafio hoje ou não? Sem dúvida, é um desafio. Eu enxergo muitas das organizações, mesmo as startups que estão começando as suas operações agora, sempre tendo uma ambição maior, conseguindo enxergar mercados que vão muito além do seu território. Então, eu acho que o resultado disso, que são empresas que nascem com uma cabeça global e que acarreta, muitas vezes, em uma necessidade, em um conjunto de competências e habilidades que envolvem o inglês, que envolvem, por exemplo, o relacionamento, o trato com o cliente e não só aquelas capacidades ou aqueles conhecimentos que você normalmente adquiriria num curso universitário voltado para a área de tecnologia, por exemplo. Então, eu acho que o grande desafio das empresas de tecnologia hoje é conseguir encontrar profissionais que têm essa combinação de visão de negócio, visão de atendimento ao cliente, obviamente, questões técnicas envolvidas para aquela pessoa executar o seu trabalho e, além disso, o componente do inglês, que, ao longo dos anos, eu acredito que, nesse quesito, o Brasil tem se desenvolvido até mesmo pela influência de conteúdos que, atualmente, nós consumimos de diferentes fontes, seja, muitas vezes, em games, seja em séries que nós assistimos através de streaming e assim por diante. Mas existe, sim, uma dificuldade na busca de profissionais e não é só, obviamente, abrir a porta e conseguir encontrar a pessoa certa, mas é conseguir também trabalhar para que essa pessoa seja desafiada constantemente para que ela fique na sua organização. Você criar oportunidades de desenvolvimento para esse profissional, que ele consiga fazer uma progressão e continue sendo reconhecido pelas suas entregas, pelas suas habilidades, por quanto ele entrega de valor também à organização e ao cliente final. Você tocou três pontos interessantes, não só a visão de negócio, mas a perspectiva de atendimento do cliente e a parte técnica também. Mas tem um ponto muito importante aí que eu considero também, que é o lado comportamental e relacional, que muitas vezes é visto como o profissional de TI ele não tem muito bem isso. Muitos profissionais de TI acabam assumindo isso. Eu converso com diversos diariamente aí, eu tenho profissionais de TI, tanto em sala comigo, em treinamentos, em eventos corporativos, a gente conversa muito sobre isso. Eu quero ver qual é a tua opinião no próximo bloco, segura um pouquinho que a gente já vai falar. Nós voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E o meu convidado de hoje é Márcio Silveira, CEO da Ecor. Nós estávamos falando sobre a evolução do mercado de TI, as ferramentas que a empresa representa e desenvolve e os desafios de conseguir profissionais qualificados. Márcio, nós terminamos o bloco anterior falando justamente sobre a questão da visão do profissional, tanto a visão dele de mercado, de negócio, quanto a capacidade técnica e principalmente o atendimento ao cliente. Eu tenho muito contato em diversas empresas e estou o tempo todo com diversos profissionais, principalmente da área de tecnologia. E uma das coisas que eu escuto muito é que, inclusive, é um dos fatores que faz com que esses profissionais busque os nossos cursos, as nossas formações em coach. Eu já tive até relatos de profissionais de TI que chegam e eu pergunto, né? O que você veio buscar no mundo do coach, né? Ele fala assim, o meu objetivo é conhecer sobre comportamento humano para humanizar a TI. Eu acho que, assim, um tanto quanto até exagerado o comentário. Mas isso é fato ou é mais mística esse negócio de que o profissional de TI não é tão bom de relacionamento? Como é que você vê isso, sendo um profissional dessa área? Eu acho que isso é um desafio para todas as áreas, não somente para a área de tecnologia ou para a área das exatas. Eu acredito que, hoje em dia, as empresas e os profissionais, por consequência, devem buscar a excelência no atendimento, o encantamento dos seus clientes. E, no meu entendimento, o encantamento passa por dois fatores. A questão da empatia, você conseguir se colocar no lugar do próximo, seja o cliente interno, seja um cliente externo, e também você conseguir entregar aquela tarefa para a qual você foi designado e assim por diante. Muitas vezes, na primeira parte, na questão da empatia, você tem que também cuidar questões de alinhamento também com a cultura do cliente, das empresas. Acho que não adianta, muitas vezes, você ter os soft skills, mas você não ter o alinhamento com aquilo que a empresa acredita. Por exemplo, uma empresa pode ser extremamente agressiva do ponto de vista comercial, do ponto de vista de competitividade, e se você não tem esse soft skill, você não tem esse alinhamento, você, muitas vezes, não vai se sentir bem nessa organização. Não tem aderência. Não tem aderência. Da mesma forma, uma empresa que priorize mais, por exemplo, o trabalho em equipe, sendo que você, talvez, seja mais individualista, eu acho que isso pode gerar complicações, a menos que você se adapte para esse ambiente. Então, acho que é uma combinação de soft skills, sim, mas também de entender as nuances específicas daquela organização e ver se aquela cultura daquela organização é a melhor para você. Eu acho que não existe certo e errado quando se fala de cultura. Existem as diferenças, como as decisões são tomadas, como o trabalho ocorre, não através dos valores que estão escritos no quadro, mas como acontecem as reuniões pós o término das reuniões. E é importante que você, como profissional de tecnologia, se identifique com a cultura da empresa para a qual você trabalha. É aquela história, independente da capacitação técnica do indivíduo, a capacidade dele de se adaptar a determinadas situações, a determinadas culturas e, principalmente, de saber se relacionar é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores fundamentais hoje, tanto para o sucesso do negócio, quanto para o sucesso na carreira como um todo, de uma certa maneira. Você concorda com isso? Vê isso na área de TI também ou não? Concordo muito. Acho que poder se adaptar, conseguir se adaptar, num mundo tão dinâmico que nós vivemos, onde a tecnologia hoje é A, amanhã é B, ou seja, não adianta você conhecer somente a questão técnica, você tem que estar disposto a abraçar o novo. E, muitas vezes, não só abraçar, instigar, iniciar a mudança. Isso é um dos valores, por exemplo, da nossa organização, que é, se você não está satisfeito com uma determinada questão dentro da empresa, seja um processo, seja, por exemplo, a cadeira que está no local errado, em vez de reclamar isso, abrir um chamado lá para o RH, ou abrir um chamado para a área de tecnologia corrigir, ou a área de facilites corrigir aquele problema, porque você mesmo não vai lá, propõe a proatividade e faz algo diferente. Em vez de ter uma posição reativa, negativa, em relação a um ponto, tome uma ação proativa e ajude a melhorar, construir um ambiente que seja melhor para você e, consequentemente, para os colegas. Ô, Márcio, uma curiosidade minha. Você concorda sobre esse aspecto comportamental que nós falamos agora dos profissionais? Agora, olhando para a capacitação técnica do profissional da área de TI, há alguns anos nós tínhamos muito o negócio das empresas ter o seu servidor interno, ter o seu banco de dados, tudo ali, que era, claro, uma linha de programação e uma forma, e a gente viu, ao longo dos últimos anos, tudo isso migrando, tudo isso indo para as chamadas nuvens. E muitos profissionais, claro, foram se aperfeiçoando nessa tecnologia. O que você acredita que, se o profissional de TI não dominar com a tecnologia, que se ele não dominar nos próximos cinco anos ou três anos, não sei, se dá para a gente falar três ou cinco anos, ou até a próxima década, ele praticamente está fora desse mercado. Dá para arriscar alguma coisa ou é um chute muito no escuro, assim? Acho que é bem difícil apontar uma tecnologia justamente por a tecnologia mudar tão rapidamente. Essas coisas mudam. Eu acho que a pessoa ir constantemente adaptando-se e, ao mesmo tempo, estar aberta a aprender, que é o principal ponto. Essa predisposição a constantemente elevar a barra para si próprio... Olha onde você está chegando agora. Você está voltando de novo para questões comportamentais, né? Não tem dúvida. Quais são as iniciativas que vocês utilizam na empresa hoje para conseguir fazer com que possam apoiar o crescimento do profissional que está com vocês? Existem diversas iniciativas. Dentre elas, existem momentos, por exemplo, de troca de conhecimento. Nós somos uma empresa muito aberta, onde a gente estimula a troca entre as pessoas, seja através de eventos, por exemplo, como... Tem um evento chamado Lunch & Learn, outro Lighting Talk, que são eventos curtos, onde as pessoas trocam conhecimento sobre temas bem específicos, alguns deles técnicos, outros não técnicos. Isso é um exemplo. Existe uma espécie de programa que usa conceitos de gamificação, gamification, para você receber pontos à medida que você vai aprendendo mais. Uma outra forma, por exemplo, que a gente estimula dentro do ambiente de trabalho, que é tratar determinados temas através de comitês que recorrentemente tratam temas específicos. A empresa está em expansão. Escritórios em São Paulo, Porto Alegre, Nova Iorque, Miami. Quais são os próximos passos 2018 e 2019? Nós temos um crescimento muito agressivo esperado para a região de São Paulo. Além disso, nós estamos estruturando a nossa presença na Costa Leste Americana. Ela começou em São Paulo ou não? A nossa empresa foi inicialmente estabelecida em Porto Alegre, no sul do país, mas já há bastante tempo está aqui em São Paulo. A nossa estrutura de atendimento em São Paulo é uma estrutura que tem um determinado porte, mas a gente imagina crescer muito nos próximos anos. Mais de dois dígitos nos próximos dois anos. E parte da demanda não só vinda do mercado nacional, mas também do mercado de clientes americanos, que é um mercado que a gente tem foco e tem bastante sucesso desde 2006. Vocês são uma empresa, como você disse, originalmente do sul, de Porto Alegre. E aí depois, como você mesmo comentou, já há algum tempo em São Paulo e agora fora do Brasil. Faz diferença, você analisando hoje, onde a empresa está situada do ponto de vista do mercado interno, o primeiro brasileiro, o mercado brasileiro. Faz diferença uma empresa que está lá em Porto Alegre para uma empresa que está estabelecida em São Paulo? Como é que vocês observam isso? Acho que numa ótica de relacionamento com o cliente, faz diferença você estar próximo. Acho que muitas vezes estar próximo do cliente, dar um primeiro atendimento localmente é muito importante. Existem atividades que podem ser desenvolvidas de maneira remota. Nosso caso até é muito curioso, porque nós iniciamos um trabalho de expansão por Estados Unidos e depois expandimos em São Paulo. Então, grande parte da nossa receita por muitos anos, ela vinha somente do mercado americano, apesar de nós estarmos fisicamente com a estrutura de entrega localizada em Porto Alegre. Acho que essa experiência de conseguir trabalhar algumas atividades de maneira remota e não perder qualidade ao fazer isso, também nos capacita de conseguir ter algo bem interessante, que eu acredito que é a combinação de presença local e capacidade de delivery global, que inclui, obviamente, questões remotas. Mesmo porque é a proposta da empresa e os principais produtos da empresa é justamente sobre a questão remota. Isso, uma questão de colaboração, você incentivar, troca entre equipes. Márcio, eu quero te agradecer muito pela tua vinda ao Foco em Gestão. Você saiu lá de Porto Alegre para vir aqui participar dessa nossa entrevista e tenho certeza que foi muito esclarecedora para os profissionais de TI que estão nos assistindo e principalmente para os clientes que certamente também estão nos assistindo e que utilizam a sua ferramenta ou as ferramentas que vocês representam. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade.